Ministros ligados à infraestrutura também participaram do encontro. Eles falaram sobre os principais gargalos do setor e o que deve ser apresentado nos 100 primeiros dias do governo. Renan Filho apresentou um panorama do país nos últimos anos, com baixos investimentos e sistema de transportes ineficiente. Uma nova regra fiscal, segundo o ministro, deve garantir mais recursos para o setor. As despesas de um governo precisam ser hierarquizadas. E tem aquelas que a gente pode cortar e o governo e o país nada sente. E aquelas que se a gente cortar, o país sente muito. E eu acho que o país sente muito se a gente cortar completamente investimento. É o que aconteceu ao longo dos últimos anos. O ministro Márcio França comentou os próximos investimentos em aviação regional e ainda melhorias nos portos do país. Dragagem com mais tempo de concessão, sinalização, manutenção dos portos com outro padrão. E acima de tudo, no caso do porto, a principal obra que, na minha visão, vai acontecer, que é a construção do túnel de Santos. Que é um movimento bem relevante porque é uma obra de muitos anos. Há 100 anos se espera por essa obra. O ministro de Minas e Energia também esteve no encontro, onde falou da relação entre investimentos em refinarias e a política de preços da Petrobras. Nós temos capacidade nas nossas próprias refinarias, só modernizando as refinarias, de nos tornarmos autossuficientes na questão da gasolina e melhorarmos a nossa dependência, principalmente com estímulos biocombustíveis. Melhorar a nossa dependência na questão do diesel. E queremos trabalhar nesse sentido para que essa política de preços seja uma política de mercado, mas seja uma política justa e equânime.